Olá, bem-vindo ao novo vídeo! O que você verá a seguir foi gravado ao vivo, tornando-o muito mais difícil de editar. Neste vídeo vamos mostrar vídeos de aparições de fantasmas, criaturas estranhas que foram encontradas e uma boneca fantasmagórica que se move. Se você acha que este vídeo vai ser muito assustador, você pode dar uma olhada nos comentários onde é seguro. Número 10 Em 2009, uma equipe de reportagem visitou a propriedade Neverland, da qual Michael Jackson era o proprietário. Eles receberam um convite do irmão de Michael para fazer uma entrevista ao vivo na enorme mansão. As pessoas da equipe de TV fizeram um tour e quando chegaram perto da área do quarto, você pode ver uma figura sombria andando pelo corredor. Quando isso foi postado na internet, surgiram muitas teorias. Algumas pessoas disseram que este era o fantasma de Michael, enquanto outros acreditaram que era a sombra de uma pessoa passando. Mesmo que não houvesse ninguém no corredor, isso aconteceu na televisão ao vivo. Então não acho que seja possível editar a filmagem ao vivo, o que a torna bem assustadora. Número 9 Este vídeo vem de um programa de TV em que falam em árabe sobre possessões demoníacas. O vídeo foi postado no YouTube em 2010. Eles têm uma conversa telefônica com uma mulher no meio do qual algo bizarro acontece. De repente, a mulher parece estar possuída por alguma coisa e não consegue mais falar. A certa altura, ela parece ser capaz de falar um pouco e fala algumas frases. Ela conta que é amaldiçoada por alguém muito poderoso. O apresentador de TV tenta obter informações dela, mas depois disso ela parece ser tomada por um fantasma ou demônio e ela começa a rir muito assustador. Depois de um tempo, o apresentador de TV acha melhor parar de falar com a mulher e desliga o telefone. O que aconteceu com a mulher depois disso não está claro. Também é difícil dizer se este vídeo é real ou falso. O que você acha? Número 8 Em 2014, um urso ou criatura humanoide foi avistado em um bairro residencial em Nova Jersey, Estados Unidos. Parece que está farejando um pouco, mas o mais estranho é que anda sobre duas pernas, como um ser humano normal. Especialistas que analisaram as imagens descartaram que não era alguém em uma fantasia de urso. Mas no final, seria um urso que teve uma lesão nos braços e teve que andar sobre as patas traseiras. Houve outro evento semelhante no estado de Michigan. Alguns guardas florestais montaram uma câmera para observar o crescimento de um ninho de filhotes de pássaros. Na transmissão ao vivo, eles encontraram uma enorme criatura andando ereta no fundo da floresta. Na minha opinião, isso não é um urso. Então, o que poderia ser? Há pessoas que acreditam que esta é uma pessoa em uma fantasia de macaco, mas isso nunca foi comprovado. Há também pessoas que acreditam que esta é uma observação de Bigfoot, um macaco parecido com um humano que pode andar ereto. Também houve vários avistamentos de Bigfoot nesta área, então pode ser possível. O que você acha? Número 7 Em 28 de fevereiro de 2018, uma câmera da Foxy 6 captura algo bizarro no céu acima da cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos. A equipe de notícias notou um grupo de luzes incomuns com movimentos estranhos que se moviam pelo ar. Um de seus apresentadores de notícias vê isso e diz Número 6 A Myrtle's Plantation é uma casa histórica na Louisiana e é considerada um dos lugares mais assombrados da América. Uma repórter chamada Vanessa Bolano fez cobertura ao vivo na casa para o noticiário da ABC. Mais tarde, quando ela olhou para a filmagem, viu algo estranho voando ao fundo. Parece uma bola de luz esbranquiçada. O mais assustador disso é que é assim que ela fala sobre os doze fantasmas supostamente observados no andar debaixo da casa, uma bola de luz aparece. Pode ser possível que a filmagem tenha sido editada, mas dada a reputação da casa e da área, é bem possível que tenha sido um avistamento paranormal. Número 5 Este vídeo é de um programa de televisão ao vivo da Tailândia. Uma entrevista com uma conhecida modelo local vai bem, até que ela de repente diz que foi possuída por um espírito que se chama Pop. Pop é um espírito feminino canibal do folclore tailandês. Este fantasma a escolheu por causa de sua beleza e ordenou que ela comesse as tripas de um porco. Muito bizarro se você me perguntar. Depois de um tempo, a apresentadora de TV segura um símbolo sagrado tailandês na frente de seu rosto, no qual ela começa a gritar. Pode ser que isso tenha sido encenado, mas eu pesquisei e realmente existem fantasmas pop, o que torna esse evento bastante assustador. Número 4 Em fevereiro de 2017, foi feita uma atualização do clima ao vivo em Springfield, cidade de Arroi, nos Estados Unidos. Uma repórter local está cobrindo o clima de inverno e de repente uma figura monstruosa aparece atrás dela. A criatura se aproxima lentamente, na qual o cinegrafista se afasta com medo. Não sei por que esse monstro aparece no meio de uma cidade movimentada e o que aconteceu depois. Também não está claro que tipo de criatura era essa, mas as pessoas nos comentários dizem que provavelmente é uma pessoa com uma roupa de pé grande. Número 3 Em 2017, uma mulher chamada Debbie Merrick comprou três bonecas de porcelana por apenas 5 euros em um brechó. Pouco depois, ela percebeu que coisas estranhas pareciam acontecer na presença de uma das bonecas. Um dia, seu marido acordou e encontrou arranhões misteriosos em sua perna. Eles decidiram colocar a boneca em uma caixa e alguns dias depois, descobriram que o colar de pérolas pendurado no pescoço da boneca havia sido misteriosamente removido. Em entrevista ao ITVS, a mulher descreve essa história e o apresentador parece muito desconfiado, até que em algum momento, a cadeira em que a boneca está sentada começa a balançar lentamente. Por causa dessa experiência, a mulher nunca mais se atreveu a tocar na boneca e a vendeu no ebay para um pesquisador paranormal. Depois que a boneca chegou, dizem que o homem a transmitiu ao vivo em frente de 35 mil pessoas, e alguns espectadores afirmaram que viram os olhos da boneca se movendo. Número 2 Em julho de 2020, algo muito estranho aconteceu quando a apresentadora de TV ucraniana, Marishika Padalko, leu a notícia. Do nada, um de seus dentes da frente simplesmente caiu de sua boca. Ela sentiu com a mão contra a boca e então notou que seu dente havia desaparecido. Mas, profissional como era, continuou lendo as notícias como se nada tivesse acontecido. Muitos espectadores viram o incidente acontecer na TV ao vivo, e Marishika recebeu muitos comentários sobre isso. Mais tarde, ela explicou que seu filho estava brincando com o relógio e que caiu contra sua boca enquanto ela dormia. Número 1 Em 2014, um repórter foi com um grupo de pesquisadores paranormais a um lugar onde se sabe que é assombrado. Na década de 1930, um homem chamado William Goodburn, também conhecido como Iskey Bill, morava aqui perto de Lockwood, nos Estados Unidos. Ele morava em uma casa perto de uma mina de ouro abandonada. Sua casa não está mais lá, mas ainda há algo mais presente. Quando o repórter pergunta a um dos homens o quão assombrado é este lugar, ele recebe esta resposta. A cerca de 100 metros de sua casa, o corpo de Bill repousa em uma lápide. Vários pesquisadores paranormais chamados Boogeyman-NV costumam vir aqui e dizem que tiveram vários encontros com fantasmas neste lugar. Eles mostraram o lugar onde tiraram uma foto de uma sombra escura de um fantasma usando um chapéu de cowboy. Outra foto foi tirada onde duas cruzes pretas aparecem no chão, enquanto não havia nada. Peter, um dos pesquisadores paranormais, deixou um gravador de voz EVP e na manhã seguinte, quando ele escutou, ouviu esta mensagem. E a mesma mensagem teria sido escrita com pedrinhas acima da lápide. Estes foram todos os eventos que ocorreram aqui. Então, qual é a probabilidade de o repórter conseguir capturar algo ao vivo na câmera? Você pensaria, bem pequena. Mas mesmo assim, várias coisas aconteceram. Este é o som de metal batendo contra metal vindo de onde a casa ficava. Outro gravador de voz que foi deixado para trás, captou esta voz vindo do túmulo. Bastante assustador se você me perguntar. Eu realmente não ousaria ir a esse lugar. O que você acha mais assustador nessa lista? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em uma tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! E aí